Música Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. O caminho dá espaços e o horizonte corre dá espaços. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Eduardo Galiano. Com a palavra, a senhora Justelena. Bom dia a todas e a todas. Bom dia a meus companheiros, bom dia alunos. É uma honra estar aqui nessa aula inaugural. Isso mostra o comprometimento que essa instituição tem. O ensino do nosso país. Queremos dar as boas dúvidas aos alunos que estão chegando. Colocar a ASCOC, que pese ela defender. Ela está extremamente comprometida com os servidores, mas ela também se abre para apoiar a luta dos alunos. E nesse instante nós estamos apoiando o movimento contra uma lei que deverá ser votada hoje na Assembleia Legislativa, que reduz a verba para a pesquisa do nosso Estado. A nossa instituição está intimamente ligada à pesquisa. Eu acho que essa ligação é importante, principalmente nesse momento, em que a gente acompanha essa tragédia sanitária, que é zika, dengue, chikungunya. Então, a gente precisa cada vez mais de apoio institucional, de apoio do governo, do Estado, do governo do nosso país para pesquisa. E o trabalho que a Fiocruz desenvolve depende muito também dessas verbas que precisam ser aportadas. Então, hoje, nós apoiamos esse movimento. Dois ônibus estão seguindo para a LERJ, com alguns pesquisadores, com os alunos, com diretores também das FOC, para a gente fazer esse movimento em defesa das bolsas, dos alunos que estão há dois meses, inclusive sem receber, mas numa defesa da pesquisa como um todo. Novamente, quero dar as boas-vindas aos alunos, dizer que será uma troca muito interessante. Os alunos trazem a juventude e a gente tenta passar um pouco das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso conhecimento, e nos colocar sempre à disposição para apoiá-los naquilo que for preciso. Neste momento, o nosso apoio está intimamente ligado a essa questão da Bolsa, e que talvez alguns de vocês também sejam penalizados. Então, assim, as FOC se abrem neste momento para acolhê-los. Então, sejam bem-vindos e bom dia a todos. Eu acho que a gente vai ter uma palestra muito instigante e aproveitem esse nosso início. Muito obrigada. Com a palavra, a professora Anísia Lima. Bom dia a todos. Em todas, sempre é um momento muito especial a abertura do ano acadêmico, e ele sempre se realiza em contextos que vão além da agenda do ensino, sobre a qual eu vou falar um pouco, brevemente, antes da conferência do Eduardo. Queria aproveitar para agradecer ao Eduardo Faniani por ter aceito o nosso convite. É uma reflexão, acho que fundamental, no momento que nós estamos vivendo, pensar as relações entre saúde, desigualdade e projeto nacional. Nós estamos num momento de instabilidade política, de dificuldades, como a faixa do nosso sindicato expressa, e nós consideramos muito importante trazer esse tema antes da conjuntura política se apresentar com os elementos de gravidade que vêm se apresentando nos últimos dias. Mas, independente da conjuntura, eu acho que essa é uma agenda fundamental e que deve ser muito colocada agora no sentido da preservação de toda uma luta nossa por democracia, por direitos sociais, por política de ciência e tecnologia. É tudo isso que está em questão, mas quem vai falar muito melhor do que eu sobre isso será o Eduardo. Então, eu queria, nessa fala inicial, sublinhar a importância desse tema e falar um pouco, atualizar a nossa agenda no ensino. Infelizmente, Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, teve um imprevisto de agenda, não pôde estar aqui conosco, mas, em nome dele, eu queria cumprimentar a toda a nossa comunidade de estudantes, de professores, os coordenadores de pós-graduação, as secretarias acadêmicas, os nossos trabalhadores que contribuem, todos eles, para essa realização da Fiocruz, que nós pensamos também como uma grande escola, no sentido maior da palavra escola, uma escola de ciência, uma escola para a saúde, uma escola para a cidadania. Então, é sempre esse o tom da nossa aula inaugural. Queria agradecer aqui a presença de todos, os diretores de unidade, meus colegas de vice-presidência, mencionar uma presença também muito querida, que já foi vice-presidente da Fiocruz, Reinaldo Guimarães, muito bom ter você aqui hoje conosco, Reinaldo, e depois eu vou nomear os convidados também que vieram para compor a nossa comissão permanente de avaliação, a quem eu queria também agradecer. Vou nomeá-los depois, durante essa breve introdução. Pode começar, Flávio. Então, assim, eu queria, nesse momento das aulas inaugurais, nós sempre nos preocupamos em atualizar a agenda, os compromissos que nós temos no sentido do que é pactuado nas diversas instâncias, nas unidades, no Conselho Deliberativo, no Congresso Interno. Então, nós sempre promovemos essa atualização de agenda para que isso seja compartilhado com a nossa comunidade. Um dado importante dessa aula inaugural é que, como temos feito nos outros anos, todos os campings da Fiocruz, a não ser que, infelizmente, pelos problemas de rede que nós temos tido, que todos estão cientes disso, mas, em princípio, ela está sendo transmitida para todos os campings, que é muito importante, e caso haja algum problema de transmissão, será gravada. Então, o registro, a memória, a gente terá, e isso pode ser também bastante repercutido, e esse é o nosso desejo, fora desse espaço aqui. Eu queria começar falando da importância das aulas inaugurais na Fiocruz. Em geral, as instituições universitárias realizam aulas inaugurais. E a Fiocruz não foge a essa regra. Contudo, assim, eu queria chamar a atenção que o conjunto das aulas inaugurais, além desta de natureza mais geral, que é a abertura do ano acadêmico da Fiocruz, vão nos apontando preocupações, questões, que estão sendo selecionadas pelas várias unidades, pelos vários programas. Não foi diferente esse ano, vocês têm esse quadro das aulas, nós temos compartilhado isso, e, à medida do possível, eu gostaria de conclamar nossos colegas, nossos docentes e estudantes a acompanharem esses debates. Nem sempre é possível, mas eu acho que é muito importante sairmos do ambiente mais restrito do nosso programa, da nossa unidade, e termos essa visão do conjunto. Uma rápida olhada, não vou fazer nenhuma análise, e nós veremos que a crise sanitária é o tema mais recorrente no conjunto das aulas. Essa discussão tem sido bastante intensa e de excelente qualidade. E, além disso, os temas da ciência e tecnologia também como uma segunda preocupação importante. E, relacionado a isso, eu colocaria a discussão sobre desigualdade, projeto nacional que tem atravessado todas essas falas e todos esses programas. Queria também colocar alguns dados importantes do ano passado para cá, que a gente faz essa atualização a cada ano. Quer dizer, hoje nós temos na Fiocruz 45 programas de pós-graduação, reconhecidos pela CAPES, 25 na mobilidade acadêmica, 14 na profissional, colaboração da Fiocruz com outras instituições, e tivemos cinco teses premiadas em 2015. Teses essas defendidas por programas do Instituto Oswaldo Cruz e da Escola Nacional de Saúde Pública. Não vou enumerá-las aqui, nós tivemos a oportunidade de divulgar, mas eu queria, com essa referência, fazer uma menção muito especial a esse trabalho conjunto de alunos, professores, que é tão caro a renovação da nossa agenda institucional e que tem tido um reconhecimento não só da CAPES, mas também do Ministério da Saúde, na premiação específica voltada para o impacto em ciência e tecnologia. E dizer aqui também que, no âmbito do Estrito Censo, nós estamos com uma agenda intensa, tivemos, no ano passado, um seminário de avaliação das propostas de avaliação, portanto, o tema dos parâmetros de avaliação da questão dos indicadores quantitativos e das respostas que a pós-graduação precisa dar na sua interface com a ciência, tecnologia e saúde têm sido centrais e continuarão a ser. Quer dizer, nós temos um compromisso com a qualidade, mas, como vimos no ano passado, na aula acadêmica, a nossa visão de excelência passa por esse compromisso e por uma visão de uma pós-graduação que apresente respostas substantivas, desenvolvimentos substantivos, e isso, certamente, com impacto na avaliação. Pode passar. Queria falar, ainda no Estrito Censo, de uma realização importante que nós tivemos a aprovação pela CAPES no final do ano passado e que envolve 20 instituições, sendo que com um envolvimento bastante forte aqui da Fiocruz, e nós vamos começar a trabalhar essa agenda com vistas ao edital, que é o Mestrado Profissional em Saúde da Família, o Prof. Saúde, que foi uma proposta nossa, junto com a Abrasco, esse conjunto de instituições, para dar uma colaboração efetiva à quarta dimensão do Programa Mais Médicos, que tem a ver com a mudança no campo da formação e da preceptoria. Eu creio que, em momento de insegurança, de instabilidade, é muito importante nós pensarmos as ações estruturantes, as ações que vão além da conjuntura. Eu acho que esse é o nosso compromisso e nós vamos também estabelecer sessões públicas, divulgação desses resultados. Não caberia muito eu me alongar aqui. Queria também falar da importância das iniciativas da pós-graduação no Lato Censo, com formação tradicional na Fiocruz e com uma ampliação nas nossas unidades. Os dados depois nós vamos compartilhar. e agora fazer uma breve referência, mas bastante importante, ao nosso processo de credenciamento como escola de governo, para, dessa maneira, dar a formalidade, o respaldo necessário e condizente com o papel histórico que a Fiocruz sempre teve nessa modalidade de formação. Nós vivemos um processo muito intenso desde 2011, diante das dificuldades, junto ao Conselho Nacional de Educação, do reconhecimento das instituições não universitárias na oferta de cursos de especialização e, a partir de um trabalho conjunto de todas as unidades, de uma atuação muito intensa da Câmara Técnica de Ensino, conseguimos, numa primeira etapa, reforçar a ideia e documentar da legalidade da nossa oferta e estamos, nesse momento, com um passo importante para o credenciamento efetivo como escola de governo, que vai anteceder uma visita do INEP como Instituto de Avaliação do Ministério da Educação, nesse nível. Então, nesse momento, e hoje também, nós estamos dando posse à nossa comissão permanente de avaliação, voltada para o Lato Censo, com foco no Lato Censo, mas que vai estar tendo uma visão também integrada, conjunta, da nossa instituição. Para isso, foi muito importante o trabalho de organização do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, com a coordenação da Tânia Celeste, da Cristina e do Paulo Carvalho, com a sua experiência vinda das escolas de governo do Fórum, das escolas de governo da União e da INAP, e um trabalho, como eu disse, compartilhado de toda a instituição, a partir da Câmara de Ensino, fundamentalmente, e coordenado pela nossa Vice-Presidência de Ensino. Queria também aproveitar para informar a todos, porque esse é um assunto que preocupa todas as unidades, que esse processo, acho que está bastante avançado, dentro daquilo que a gente informou à Câmara Técnica. Nós vamos estar divulgando amplamente, também, na instituição, esses passos, e queria fazer uma referência à importância do credenciamento unificado, referindo-me, também, especialmente, à Escola Nacional de Saúde Pública, que conseguimos uma convergência, nesse momento final, quase final, ainda não final, Tânia, para esse credenciamento conjunto, porque a escola já tinha uma tradição anterior, e tinha necessidade de credenciamento por conta das ações na educação à distância, junto à universidade aberta, e uma série de questões com detalhes que não vale a pena. O que eu queria mesmo é chamar a atenção, que é a importância da instituição estar unificada, nesse momento, com o reconhecimento da sua diversidade, que nós vamos ter que estar trabalhando, também, com essas diferenças. Então, eu queria, nesse momento, mencionar, e eu vou pedir a vocês, só para vocês ficarem de pé, para quem não conhece vocês, muitos são conhecidos, conhecerem, e agradecer a vocês por essa disponibilidade. Hoje à tarde, a comissão vai se reunir pela primeira vez, e esse, como eu falei, é um passo muito importante para esse reconhecimento do lado censo. Então, atendendo às diretrizes do MEC, a presidência da Fiocruz, o presidente Paulo Gadelha, assinou, em 29 de fevereiro, a portaria que estabelece a nossa comissão permanente de avaliação. Queria, então, agradecer a Cláudia Brandão Gonçalves Silva, obrigada, a Cláudia, e a José Ivo dos Santos, nosso colega, da Universidade Federal do Piauí, mas aqui representando a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e a Cláudia representando a Segetes MEC, porque o primeiro critério na composição foi a representação de instituições vinculadas às ações de educação e saúde externas à Fiocruz. Então, isso é muito importante. No âmbito da representação da gestão do ensino, Tânia Celeste Matos, Tânia, todo mundo conhece, mas nem sempre se sabe, e a Vera Lúcia K, que a gente nunca consegue falar o sobrenome, da Vera, da Fiocruz Mato Grosso do Sul, mas também com uma ampla experiência na gestão acadêmica. A representação dos docentes será feita pela Lenice Inhoque da Costa Reis, está ali a Lenice, obrigada Lenice, e pela Maria Auxiliadora de Sousa, a Lenice é da Escola Nacional de Saúde Pública, e pela Maria Auxiliadora de Sousa Mendes Gomes, a Maria do Instituto Fernandes Figueira. No âmbito da representação do setor técnico-administrativo, Geise Francisco da Silva, obrigada Geise, Geisa, e Leda Zoraide de Oliveira, tinha visto a Leda mais cedo, não estou vendo, ah, está ali, está ali a Leda, também agradecer a vocês, como representação de estudantes e egressos, porque no caso do Lato Censo, nós sempre trabalhamos muito com uma temporalidade diferente, Alex Bica Correia e Luciene Esteves da Silva, né, Alex está aqui, e a Luciene, não, acho que não está aqui agora, deverá se incorporar ao nosso debate depois. Agradecer a Associação de Pós-Graduação por ter colaborado conosco nessa indicação. E como representação da sociedade civil organizada, eu queria agradecer muito ao Haroldo Jorge de Carvalho Ponte, do Conselho Nacional de Saúde, também nosso companheiro de vários trabalhos, e ao André Luiz da Silva Lima, que é do Conselho Comunitário de Manguinhos. A Tânia Celeste fará o trabalho da coordenação de presidência dessa comissão, que se reunirá hoje à tarde. Então, eu queria uma salva de palmas aí para a comissão. e além de um agradecimento formal, eu queria chamar a atenção da importância de nós avançarmos no nosso sistema de governança com comissões de representação interna e externa. Nós já temos um conselho superior, que é de quadros externos, a Fiocruz, mas nós sabemos que o tema da gestão participativa, ele envolve várias dimensões, e é muito importante nós aprofundarmos esse compromisso público da Fiocruz, também com diálogos organizados, sistemáticos, e com a participação, então, de representações externas, com critérios importantes para cada área. Eu acho que essa é uma menção bastante importante. Queria também chamar a atenção da importância da dimensão da educação profissional e de ensino médio na Fiocruz. Além dos dados que estão ali, nós organizamos um grupo de trabalho para avançar na integração dessas ações, com uma participação bastante importante, o protagonismo da Escola Politécnica de Saúde, e é uma agenda que a gente pretende aprofundar. Posso passar, claro? Esse ano. A Fiocruz tem realizado, e eu não vou repetir aqui, a exposição que o Paulo Gadelha fez há quase 15 dias, foi uma sexta, quinta-feira, acho que vai fazer 15 dias, amanhã, sobre as ações integradas para o enfrentamento da crise sanitária. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que nós estamos com algumas conquistas importantes, chamando a atenção aqui para o curso Zika, abordagem clínica na atenção básica, coordenado pelo Rivaldo Sergipe, que não está aqui hoje, porque está em uma das inúmeras conferências sobre o tema que ele vem dando, infelizmente coincidiu com a aula inaugural da Fiocruz Minas, a coisa mais difícil na Fiocruz é a agenda, mas eu acho que é uma contribuição também importante, e chamar a atenção, esse curso oferecido pela UNASUS, Chico Campos, coordenador da Secretaria Executiva, está aqui conosco, tem alcançado um impacto enorme em termos de participação dos estudantes, e além disso, nós estamos num processo de finalizar uma versão para a língua espanhola de modo e adaptação dos conteúdos, que essa possa ser uma contribuição para toda a América Latina, e com outras possibilidades também de ampliação e repercussão dessa iniciativa. Nós estamos trabalhando com uma disciplina compartilhada da pós-graduação, envolvendo o que nós temos chamado tripsepidemia, uma série de módulos pensados no âmbito do nosso programa de valorização da atenção básica, também na atenção especializada, o Instituto Fernandes Figueira tem se dedicado a pensar modos que contribuem para uma situação tão grave como essa das mães e das crianças portadoras de más formações, enfim, e nós estamos com uma articulação forte junto à CAPES no sentido de trabalhar para programas de indução da pós-graduação que tenham a ver com as grandes premências nacionais. Ontem eu falei com o diretor de avaliação e há, claro, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, a expectativa dos recursos que serão liberados para esse enfrentamento para que a CAPES defina quais serão essas induções e já claramente colocado o papel que a Fiocruz precisa ter e deve ter, deve ter nesse contexto. queria também colocar para vocês pode passar que o ano passado nós tivemos num período difícil que foi o período de greve a realização do seminário Educação, Saúde e Sociedade do Futuro o relatório que demorou a ser amplamente divulgado em função das várias atividades que ali ocorreram vai estar sendo disponibilizado logo mas eu queria chamar a atenção de como nesse seminário a convergência entre as diretrizes que vinham sendo discutidas na Câmara Técnica de Ensino a possibilidade de pensar a educação também num processo que não seja externo a reflexão como se dão os processos formativos há uma tendência a gente avaliar a educação às vezes com indicadores hoje que são os indicadores de produção científica ou outros indicadores números de egressos e pouca atenção sobre a prática educacional e foi exatamente esse o foco numa sociedade em que as redes de sociabilidade o papel da comunicação se alterou radicalmente então foram contribuições muito importantes estão todas elas disponíveis e nós vamos estar fazendo então uma reflexão crítica de todo esse processo a partir desse relatório e deixando disponível não menos importante eu queria mencionar aqui o portal dos periódicos Fiocruz são sete periódicos científicos memórias do Instituto Oswaldo Cruz cadernos de saúde pública história, ciência e saúde Manguinhos educação, trabalho e saúde revista de ciência informação e saúde a Recis a gente acaba falando mais a sigla a revista Fitos avisa em debate não sei se eu esqueci alguma se eu esqueci do Icic que eu falei Recis não esqueci nenhuma que bom então assim eu queria falar da importância que tem sido essa experiência porque nós estamos num momento de restrições ao apoio da ciência e tecnologia como a faixa que expressa no caso da Faperge nós temos uma riqueza de comunicação científica na instituição mas isso muitas vezes não consegue o compartilhamento adequado então com esse fórum nós temos discutido e junto também ao fórum de pós-graduação saúde coletiva da Brasco novos parâmetros para pensar a comunicação científica uma visão crítica com relação a indicadores tradicionais como fator de impacto uma visão de como está pensando a integridade em pesquisa como dar instrumentos para os nossos periódicos nesse sentido então eu queria agradecer a todos os editores também que estão aqui e colocar que nós temos tido várias linhas importantes sendo divulgadas no portal convidar vocês a acessarem mais a nos provocarem também com temas esse trabalho tem sido coordenado pelo Carlos Machado pelo Oma Momen e pela Ana Furniel com a participação da Flávia como jornalista e assim é muito importante que nós tenhamos esse feedback queria aproveitar ela hoje não pôde estar aqui porque está viajando mas fazer um agradecimento a uma das editoras que deixou a editoria dos cadernos que é a Cláudia Travassos então pediria aos editores no caso a Calu que transmita a ela esse agradecimento e a nossa ideia é que também os ex-editores possam contribuir nesse processo por fim eu queria dizer a vocês que a ideia de fazer como a gente sempre faz esse balanço inicial não é para ser exaustivo nós temos vários desafios importantes esse ano um ano que eu não queria usar novamente a palavra dificuldade e queria substituí-la pela ideia de um compromisso com o adensamento da discussão aqui na Fiocruz e pública sobre os rumos da ciência e tecnologia e das ações de ensino e de informação e comunicação nessa vertente no sentido de fortalecer e de criar uma agenda e uma unidade na nossa instituição em torno eu acho que principalmente do título muito bem escolhido pelo nosso conferencista Eduardo Fagnani quer dizer a gente está trabalhando a luta por garantir nossas conquistas no plano de pensar a questão da superação das desigualdades da saúde do projeto nacional e da democracia não está no seu título mas eu tomo a liberdade de incluir também Eduardo então assim uma excelente aula peço desculpas pelo tempo eu nunca gosto de falar muito mas nós achamos importante atualizar toda a nossa comunidade por isso desejar um ano acadêmico positivo para nós com essa agenda que é tão importante e que é uma agenda que vai necessariamente colocar a Fiocruz num diálogo cada vez mais intenso com o Conselho Nacional de Saúde aproveitando eu acho que todas essas questões colocadas aqui são agenda do Conselho Nacional de Saúde com as instituições universitárias e de pesquisa no país com a sociedade civil e transformar o máximo possível nossa instituição no sentido de que ela tenha espaços de discussão pública em que a gente possa estar compartilhando essas agendas e buscando garantir aquilo que foi tão caro à nossa geração por fim eu queria fazer uma referência que eu também acho muito importante ao professor Luiz Rey o professor Luiz Rey nos deixou há pouco na aula inaugural do Instituto Oswaldo Cruz ele foi mencionado pela Maria nossa representante da Associação de Pós-Graduação como um pesquisador que todo dia animava os estudantes conversava com os estudantes e aí eu falei com ela além disso ele teve toda uma trajetória de luta política que a minha geração pôde ver depois de busca de democracia e de garantir também uma participação dos cientistas nesse projeto nacional então assim com essa saudação Luiz Rey eu queria deixar a todos essa mensagem e ouvir o nosso conferencista que é o nosso grande objetivo hoje obrigado Neste momento a mesa de abertura se desfaz Eduardo Faiani possui graduação em economia pela Universidade de São Paulo mestrado em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em ciência econômica pela Universidade Estadual de Campinas atualmente é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da rede Plataforma Política Social Agenda para o Desenvolvimento convidamos o professor Eduardo Faiani para dar início a sua conferência Desigualdade Saúde e Projeto Nacional Bom dia a todos os presentes agradeço muito a presença de vocês agradeço e me sinto muito honrado Nízia é com o convite que me foi feito para a Freucruz aliás quando a Nízia me convidou eu levei um susto eu falei assim puxa mas eu na Freucruz muita responsabilidade porque a Freucruz ela desde que eu comecei a minha carreira profissional lá nos anos 70 a Freucruz sempre foi uma referência para mim eu estou vendo aqui o professor Reinaldo Guimarães cadê o professor eu me lembro de um texto que me parece que foi o senhor que escreveu em 1978 que é quase que o SUS uma versão inicial do SUS escrito em 1978 me disseram se eu não me engano foi o senhor o professor Ezio Cordeiro e o Fiore então foi um texto que é um prenúncio do SUS lá em 1978 a influência do Sérgio Aloca na minha formação ainda estudante ainda na época de vocês foi fundamental enfim estou citando algumas pessoas alguns professores poderia citar outros muitos aqui presentes mas que tiveram um papel muito importante na minha formação na luta contra a ditadura militar na transição democrática nos debates sobre a constituição li tudo sobre a oitava conferência de saúde e depois na luta a Fiocruz não só teve esse papel na ditadura na transição mas também na defesa da cidadania social nos anos 90 nos anos 2000 e na atualidade então realmente quando eu digo que eu me sinto honrado não é uma figura de de retórica realmente eu me sinto muito honrado estar aqui eu encontrei agora o Zé o Zé Guilherme e falei como o que você vai falar quando a Anísia me convidou mais de um mês atrás eu tinha que falar alguma coisa hoje a conjuntura mudou totalmente enfim o fato é que a gente vive uma gravíssima crise política preocupante eu me formei em 1975 estudei durante a ditadura uma grande parte da minha juventude foi durante a ditadura e nessa altura da minha vida eu jamais achei imaginei que hoje eu tivesse que defender a democracia e a legalidade mas esse infelizmente é o quadro agora isso não pode servir como dar uma chacoalhada nas nossas ideias estou falando do ponto de vista de quem está fazendo a reflexão acadêmica etc mas isso não pode servir evidentemente como algo paralisante pelo contrário acho que agora é o momento da gente enfrentar essa luta então vocês sabem o mundo vive uma onda conservadora o Brasil vive uma onda conservadora o que eu acredito que seja um pouco a nossa tarefa hoje é primeiro é fazer a resistência nós temos que exercer resistência a resistência na defesa da democracia e no nosso caso além disso na defesa da cidadania social então por um lado isso acho que nós temos que ter uma estratégia de resistência porque hoje há no Brasil no mundo mas no Brasil também por conta da crise política etc um avanço da agenda liberal conservadora muito forte eu vou falar de referência disso aqui mais a frente então nós temos que ter algumas referências para defender essas questões em segundo lugar nós temos que também já pensar do meu ponto de vista é muito difícil falar realmente a minha cabeça é difícil é difícil organizar as ideias quando a conjuntura muda a cada momento mas do meu ponto de vista além de resistir na defesa da democracia na defesa das conquistas sociais que esse país alcançou nos últimos 30 anos a partir da constituição de 88 por um lado nós temos que fazer isso por outro lado nós temos que apontar para o futuro quer dizer do meu ponto de vista eu acho que um determinado ciclo um ciclo político um ciclo ele acabou e nós temos que pensar desde já construir um novo projeto de refundação inclusive do setor progressista da esquerda etc então a minha fala espero que eu possa modestamente contribuir nessa direção por isso essa ideia de um projeto nacional a ideia do projeto nacional quer dizer nós deixamos de pensar num projeto nacional eu cito eu estava olhando aqui o caso da China China em 1900 evidentemente que não podemos nos comparar a China mas só para para ter uma ideia em 1978 a China desenvolveu uma estratégia de desenvolvimento em três estágios em 1987 o primeiro estágio era dobrar o PIB chinês em 1980 o segundo estágio era eles conseguiram fazer isso na década de 80 mesmo o segundo estágio era quadruplicar o PIB até o PIB de 80 até 2000 fizeram isso e o terceiro passo foi aumentar o PIB per capita para os níveis dos países de desenvolvimento até 2050 em 1990 a China era a décima economia do mundo hoje é a segunda em 2030 vai ser a primeira o que eu estou dizendo aqui não se aplica ao Brasil é outra circunstância mas estou mostrando a importância de um país ter um projeto nacional não estou discutindo se o projeto é bom ou se é ruim mas eles tinham um projeto nacional em 20 anos nós vamos ser a segunda economia do mundo e em 30 40 anos vamos ser a primeira economia do mundo e direcionaram todos os seus esforços com esse objetivo no Brasil enfim nós tivemos assim pensamos em projetos nacionais na década de 50 começo dos 60 a influência da escola da Cepal qual que era o projeto naquele momento o projeto era transformar o país de uma economia agrária numa economia industrial esse era o projeto com erros e acertos etc isso foi feito com o plano de metas com o JK etc outra tentativa de ter um projeto talvez foi em 1961 com o Sérgio Furtado o plano trienal com as famosas reformas de base se vocês forem ver quais são as reformas de base elas são absolutamente atuais até hoje depois talvez o grande projeto a ideia de projeto que nós tivemos foi em 88 quer dizer de onde surge o SUS o SUS vai surgir de uma mobilização da sociedade civil nos anos 70 essa sociedade que lutava contra a ditadura militar que vai definir um projeto nacional reformista mas um projeto nacional que projeto era esse qual que era a questão central a questão central era a democracia segundo uma política econômica que distribuísse renda porque a política econômica da ditadura concentrava a renda e terceiro um sistema de proteção social que naquele momento foi inspirado na experiência em grande medida em alguns dos valores do estado do bem-estar social enfim da experiência da social democracia europeia naquele momento não é isso? então naquele momento houve uma mobilização da sociedade em torno de um consenso em termos de um projeto de nação esse é o país que a gente quer um país democrático um país onde a política econômica esteja serviço no combate à concentração da renda e uma proteção social que assegure valores mínimos de proteção para o conjunto da população e depois aí o que aconteceu? quer dizer o SUS ele vai se formar nesse contexto será que ele seria possível ocorrer se não fosse num contexto de um projeto nacional de transformação depois desse momento nós perdemos essa capacidade por diversas razões por diversas razões até por conta do neoliberalismo o papel que o Estado Nacional ele o Estado Nacional perdeu importância os sindicatos perderam muito do seu papel os partidos políticos que na verdade deveriam ser os grandes protagonistas de um projeto de transformação desse tipo também perderam essa sua capacidade e nós tivemos não é função dos movimentos sociais mas nós tivemos é uma grande um fato que é extremamente positivo uma enorme quantidade de movimentos sociais movimentos sociais sobre diversos temas a questão racial a questão de gênero e por aí vai mas o que qual o problema na ausência de partidos políticos que coordenem de um Estado que coordene de um partido político que seja o protagonista o problema é que nós fragmentamos a nossa luta política nós fragmentamos essa luta política quer dizer hoje em dia isso eu tenho eu tenho falado isso já escrevi sobre isso tenho contribuído com as instituições na medida do possível das instituições movimentos sociais da saúde abrasco abres sebes etc quer dizer a gente tem travado esse debate não é só o caso da saúde mas em geral quer dizer nós passamos a trabalhar em caixinhas o pessoal da educação só trabalha com a educação o pessoal do movimento da ciência social só trabalha com a ciência social e a saúde também não foge dessa regra quer dizer de modo geral evidente que eu não estou falando aqui há uma tendência a se pensar que nós vamos resolver os problemas da educação apenas com a educação está certo apenas discutindo as questões internas da educação quer dizer a minha visão é que a minha visão é que a pior política de saúde que existe é uma taxa de juros a 14% ao ano está certo a pior política de saúde que existe é um é um congresso nacional mercantilizado quer dizer então se nós nos enfrentarmos as questões exógenas da saúde exógenas da educação etc dificilmente nós vamos conseguir resolver os problemas não só da saúde mas também da educação da assistência social do transporte público etc então daí a necessidade nós pensarmos essa questão de um projeto voltar a discutir um projeto nacional quer dizer se deveria do meu ponto de vista muito modestamente orientar a ação dos setores progressistas dos partidos mais à esquerda de buscar construir um projeto de transformação dessa natureza um projeto de um projeto nacional hoje tem várias são vários desafios mas certamente se o desafio nos anos 50 era fazer com que a sociedade brasileira passasse de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial eu não tenho a menor dúvida que hoje hoje século 21 85% das pessoas nas cidades mais de 40% da população morando nas regiões metropolitanas eu não tenho dúvidas que um dos eixos fundamentais de um projeto de transformação no século 21 tem que ser enfrentar as diversas faces da desigualdade social brasileira esse é o ponto central o Brasil ele continua sendo um dos países mais iguais do mundo nós não podemos perder de vista que que nós somos uma industrialização tardia nós nos industrializamos 100 anos depois que a Inglaterra que os países se industrializaram anteriormente nós não podemos perder de vista que nós tivemos talvez 50 anos de democracia em 500 anos de história 50 anos de democracia interrompida tivemos 20 anos entre 45 e 64 e agora estamos tendo um ciclo de democracia com todas as uma democracia que é é uma democracia que não é uma democracia que não representa a sociedade mas é essa experiência que a gente tem mas fundamentalmente isso é um ponto importante nós somos uma sociedade escravagista quer dizer em 500 anos de história nós tivemos 350 anos de escravidão então você tem desigualdades históricas que elas estão ainda presentes é é é uma coisa inacreditável por exemplo tem um estudo aqui da quer dizer qual que é o legado do sistema colonial é uma sociedade de analfabetos e uma sociedade sem cidadania uma sociedade sem direitos civis sem direitos políticos sem direitos sociais sequer direitos civis quer dizer o dono da proprietária rural podia dispor da vida do escravo tá certo então hoje a pobreza no Brasil continua tendo cor 70% 71% das pessoas em situação abaixo da linha de pobreza são negros 80% dos analfabetos são negros a mulher negra ganha apenas um terço do salário de um homem branco a violência tem uma clara dimensão racial no rio de janeiro 80% das vítimas dos homicídios de intervenções policiais são negros são dados da mapa da violência da onu nós nós somos uma faixa desigualdade social brasileira no mapa de mais de 85 países nós somos o pior terceiro pior país no ranking de mortes de adolescentes perdemos só por México e El Salvador em média no Brasil morrem 10 adolescentes são assassinados por dia mas morrem 7 negros para cada branco no Maranhão morrem 13 negros para cada branco o último mapa da violência da mulher que saiu agora mostra a questão da violência da mulher nós somos a quinta pior posição num grupo de 84 países estamos atrás de El Salvador Colômbia Guatemala nossa a taxa de mortalidade por homicídios femininos no Brasil é 48 vezes maior que o Reino Unido e o interessante entre 2003 e 2013 o assassinato de mulheres brancas caiu 10% mas o assassinato de mulheres negras subiu 54% isso é um mapa da fome que acabou sair portanto o primeiro objetivo eu acho um dos objetivos centrais no projeto de transformação é enfrentar as desigualdades tem essas desigualdades históricas que tem a ver com esse nosso passado mas essas são apenas uma das faces da desigualdade a ideia central nós tivemos aqui tivemos recentemente um progresso social importante vários indicadores sociais melhoraram isso é inequívoco etc mas eles apenas arranharam essas essa crônica desigualdade social que a gente percebe de várias formas então vejam o primeiro objetivo estratégico de um projeto de transformação do meu ponto de vista é preservar as conquistas sociais que nós fizemos recentemente foram feitas medidas importantes nós criamos 22 milhões de impostos de trabalhos formais o salário mínimo aumentou reduziu a desigualdade da renda do trabalho enfim a pobreza caiu etc nós temos que preservar isso é importante deixar muito claro é o seguinte a melhor política social que existe chama-se emprego certo então nós não podemos por conta de opções macroeconômicas muito discutíveis acabar com essa com retroceder especialmente na questão do emprego o segundo objetivo estratégico de um programa de transformação que enfrente as questões das desigualdades sociais é a defesa intransigente da constituição de 88 que hoje está ameaçada é os 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 é há um avanço 2015 houve um avanço enorme na pauta liberal conservadora e os os economistas liberais os defensores do mercado eles conseguiram fazer uma coisa que é inacreditável está certo que foi e que virou um mantra virou um mantra virou uma verdade absoluta que é o seguinte a questão fiscal do Brasil o problema fiscal do brasileiro é fruto da constituição de 88 a ideia é que os gastos obrigatórios crescem muito mais tem crescido numa taxa muito grande então economistas como Samuel Pessoa como Alexandre Schwartz como Marcos Lisboa e outros dessa corrente de pensamento conseguiram mansueto de Almeida eles conseguiram vender uma ideia que é o seguinte eu não vou fazer ajuste fiscal eu não vou estabilizar a dívida pública se eu não rever o pacto social da redemocratização isso virou uma senha eles se esquecem que a constituição de 88 foi a primeira vez na história desse país que você houve um desrepresamento de injustiças seculares foi a primeira vez por exemplo que o trabalhador rural passou a ter os mesmos direitos do trabalhador urbano foi a primeira vez que o trabalhador rural passou a ter a mesma saúde do trabalhador urbano a mesma previdência do trabalhador urbano foi a primeira vez que nós tivemos um sistema de proteção ao desempregado foi a primeira vez que nós tivemos um sistema de assistência social como benefício de prestação continuada que beneficia hoje 5, 6 milhões de famílias que ganham menos de um quarto de um salário mínimo é evidente que os gastos cresceram como é que pode ser diferente está certo mas foi um momento de irrupção de um de um de um de um represamento que durou quase cinco séculos então a pergunta que se faz é as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento isso está aí colocado se vocês lerem um documento do PMDB que é uma coisa inacreditável que eles chamam de plano Temer 1 se não me engano é o vice-presidente da república mas eu não sei se ele é o vice-presidente da república que ele é mas tem um plano Temer que foi feito um documento chamado uma ponte para o futuro que é uma ponte para o século XIX quer dizer eles estão na verdade rasgando o legado de Ulisses Guimarães está certo leiam esse documento e vocês vão entender o que eu estou dizendo está claro o o o o Diap o Diap tem está aí vocês podem ver ele listou 55 ameaças a direitos sociais e trabalhistas em tramitação no Congresso Nacional está aqui a lista 55 que estão tramitando no Congresso Nacional hoje amanhã depois de amanhã está certo você está alguns só para regulamentação da terceirização redução da idade para início da atividade laboral de 16 para 14 anos impedimento do empregado demitido reclamar na justiça do trabalho é o PL 948 prevalência do negociado sobre o legislado na questão trabalhista regulamentação da emenda 81 de 2014 o trabalho escravo com supressão da jornada exaustiva e de trabalho degradante extinção de multa de 10% das demissões sem justa causa regulamentação da compra de terras por estrangeiros eu não entendo desse tema parece que é uma loucura essa coisa de abertura total das terras do Brasil para os estrangeiros aí tem coisa na área econômica instituição do limite da despesa com o pessoal regulamentação e retirada dos direitos de greve dos servidores PL 710 fim da exclusividade da Petrobras da exploração do pré-sal está aí já está acontecendo independência do Banco Central privatização de todas as empresas estatais se não me engano está sendo votado hoje é o PL 555 alteração do Código Penal sobre questão do aborto criminalizando mulheres e profissionais da saúde PL 5096 instituição do Estatuto do Nascituro maior ameaça aos direitos sexuais reprodutivos das mulheres seria concretizada a criminalização generalizada das mulheres inviabilizando inclusive o aborto previsto no Código Civil Estatuto da Família que é um retrocesso para os grupos de LGTB e mulheres redução da maioridade penal instituição do Estatuto do Desarmamento no SUS vocês sabem melhor do que eu a constitucionalização do subfinanciamento da saúde emenda constitucional 358 e a outra permissão para participação do capital estrangeiro na saúde e outra ameaça enorme que tramita no Congresso é a emenda constitucional 451 que obriga todos os empregadores de trabalhadores urbanos e rurais a fornecerem planos privados de saúde e temos a reforma da previdência porque descobriram que a previdência social é a principal vilã das contas fiscais então vejam preservar as conquistas recentes está difícil defesa intransigente da constituição de 88 está difícil mas acho que essa é a nossa luta essa é a nossa é o que é o que é o que é o que em torno dessas questões evidentemente por trás de tudo está a defesa da democracia da legalidade do estado de direito isso está o pano de fundo de tudo isso está certo mas dado esse pano de fundo nós temos que enfrentar essas lutas está claro o terceiro objetivo estratégico de um projeto de um projeto nacional é enfrentar as igualdades da renda de patrimônio eu vou falar muito rapidamente sobre isso senão eu vou perder muito tempo mas igualdade da renda do trabalho nós nós melhoramos a distribuição da renda do trabalho mas sabe o que aconteceu nós saímos da terceira pior distribuição do mundo para a 15ª pior está certo o índice de Gini que mede isso em 1960 ele era 0,59 depois ele foi para 0,70 e agora ele voltou para 0,59 sociedades que são sociedades que são menos desiguais o índice de Gini é inferior a 0,38 a desigualdade da estrutura tributária não preciso falar isso para vocês a questão tributária é central quer dizer tem um estudo agora recente agora o pessoal conseguiu os dados da receita federal diz o seguinte o topo da pirâmide social é formada por 72 mil pessoas 0,3% dos declarantes de imposto de renda e que concentra 22% de toda a riqueza 0,3% dos declarantes 71 mil pessoas concentra 22% de toda a riqueza 1% mais rica da população brasileira detinha mas são dados mais antigos 24% aqui os 10% mais ricos do Brasil tem 53% da riqueza nacional então o que que se coloca aqui é uma agenda enorme mas é a agenda da reforma tributária podia falar sobre isso por longo tempo essa questão da reforma tributária nós temos uma distribuição da riqueza rural o Brasil é o único país capitalista que não fez a reforma agrária a reforma agrária não é coisa de comunista a reforma agrária é uma reforma capitalista porque que ela é uma reforma capitalista porque ela segura as pessoas no campo e ao mesmo tempo fornece comida para a cidade qualquer país capitalista fez a reforma agrária nós não fizemos a reforma agrária qual o dado hoje 1% da população concentra 50% da propriedade rural nós temos a questão da desigualdade da propriedade urbana quando você tem uma economia na ausência de na ausência de de reforma fundiária imobiliária o que acontece quando a economia cresce acontece que o preço dos terrenos se valorizam como aconteceu em várias cidades brasileiras e qual a consequência disso a consequência disso é que quem detém a riqueza urbana ganha e quem não detém é expulso certo então a professor Hermínia Maricato sempre diz o seguinte não basta distribuir a renda você tem que distribuir a cidade envolve essa questão desigualdade no mercado de trabalho criamos milhões de empregos 22 mil milhões de empregos ótimo sensacional realmente isso foi o grande fator que fez com que a distribuição melhorasse um pouco a distribuição da renda do trabalho no Brasil mas observe o seguinte que o nosso mercado de trabalho ele ainda possui traços de economias subdesenvolvidas e periféricas nós criamos emprego em setores de baixo valor agregado setor de serviços setor de construção civil são empregos de não só baixo valor agregado mas também de baixos salários quer dizer mais de 80% dos empregos se eu não me engano é em torno de um salário mínimo e meio nós não criamos emprego na indústria uma heterogeneidade incrível ainda temos a questão do subemprego um excedente de mão de obra uma informalidade mesmo no auge do ciclo econômico recente houve uma redução enorme da informalidade o que é um fato extremamente positivo mas mesmo assim naquele momento nós tínhamos 40% das pessoas na informalidade e que tende a crescer agora a partir da crise elevados os níveis de rotatividade da mão de obra outro dia Nilson a gente que é economista a gente não às vezes você não faz muita conta mas outro dia só que eu cheguei à conclusão o seguinte eu falei o que é essa coisa o Brasil criou em tal ano um milhão e meio um milhão de empregos no ano de 2013 foram criados um milhão de empregos você fala pô que bacana quando você vai eu só saquei isso agora o que significa que você criou um milhão de empregos significa o seguinte que você contratou 21 milhões de pessoas e demitiu 20 milhões é isso todo ano quando você cria emprego no Brasil você cria 20 milhões de emprego e demite 19 milhões de pessoas então dá um saldo de um milhão mas você olha a rotatividade da mão de obra então eu estou falando aqui para vocês o seguinte um projeto de transformação tem que enfrentar diversas faças da desigualdade social do Brasil estou falando falei agora da desigualdade da renda da renda desigualdade da propriedade rural da propriedade urbana desigualdade do mercado de trabalho e aí você vai ter o nosso grande tema está certo que é enfrentar a desigualdade a desigualdade que é o déficit na oferta de serviços públicos e como é que nós universalizamos a cidadania social eu não vou aqui falar de a constituição brasileira define que saúde educação mobilidade é direito do cidadão e dever do estado mas entre o que está formalmente inscrito e a realidade não é essa está certo nós temos enormes vazios tanto do ponto de vista entre classes sociais e na distribuição regional eu não vou vou falar vou poder falar de todos os temas senão eu vou tomar muito tempo de vocês mas vou pegar o tema urbano eu sei que amanhã o centro de estudos estratégicos da Fiocruz vai fazer um debate sobre saneamento e a relação do saneamento com o Zika eu vou trazer o Léo Heller que é um excelente pesquisador a questão é a seguinte o saneamento básico eu vou dizer uma coisa para vocês o Brasil nunca teve uma política nacional de saneamento nunca nós fizemos por não termos feito a reforma agrária nossa transição urbano rural foi muito rápida o que países levam 100, 120, 200 anos para fazer nós fizemos em 30 em 1950 70% da população brasileira morava no campo em 1980 70% da população morava na cidade nós fizemos uma transição em 30 anos com a população crescendo uma taxa de fecundidade naquela época em torno de 4, 5 pessoas então nós fizemos uma transição campo-cidade em 30 anos com a população crescendo a taxas elevadíssimas está certo? e nós nunca tivemos políticas urbanas de habitação popular de saneamento ambiental e de mobilidade que fosse compatível com a violência e com a e com esse acelerado processo que significou essa pressão sobre as cidades está certo? a ditadura tentou fazer políticas nessas três áreas em habitação saneamento e transporte público mas o que acontece a partir dos anos 80 com a crise que você tem essas tentativas são se esgotam é uma crise financeira muito grande e a perspectiva que você vai ter para os anos 90 tanto em saneamento quanto em transporte público é o que? é a privatização aqui no Rio de Janeiro vocês tem o privilégio de ter um metrô privatizado e uma rede de subúrbios supervia privatizado eu não conheço isso no mundo a Argentina nos anos 90 fez isso e reestatizou a supervia 25 anos depois da privatização ela transporta o menor número de passageiros do que a rede ferroviária federal transportava em 1998 é assim que nós vamos resolver o problema do transporte público no Brasil saneamento básico o que se fez nos anos 80 os anos 90 e também nos anos 2000 privatiza mas privatiza o que? privatiza o filé mignon vou privatizar cidades ricas com mais de 100 mil habitantes do sudeste o osso ah, deixa para o estado o que fizeram no Amazonas? privatizaram Manaus e o resto do estado do Amazonas? ah, deixa para a gente para o concessionário estadual fazer não é à toa que hoje hoje no Brasil nós temos 45% da população brasileira com rede que moram apenas 45% que moram em casas com rede de coleta de esgoto século 21 e vocês acham que o problema da zica é o pratinho das plantinhas certo? desse esgoto que é coletado menos de 30% é tratado o resto é jogado a céu aberto ou no rio ou no mar está certo? quanto no Brasil como é que nós pensamos pensar num país que não enfrenta a questão do saneamento básico que não enfrenta a questão da habitação popular que não enfrenta a questão da mobilidade eu comprei quer dizer acho bacana bicicleta ciclovia acho bacana uma vez eu escrevi um artigo comprei uma briga enorme com os motociclistas eles quase me lincharam na rede social está certo? não farei mais isso acho que tem que ter ciclovia tem que ter bicicleta tem que ter tudo isso mas tem que ter transporte de massa de alta capacidade pelo amor de Deus nós não podemos achar que nós vamos solucionar o problema do transporte de público com bicicleta caros ciclistas porra eu também quando tomar vergonha na cara vou começar a andar de bicicleta mas mas não dá está certo? a cidade o Chile Santiago do Chile tem o dobro tem metade da população de São Paulo e o dobro de rede de metrô o México a Colômbia não estou citando Paris, Nova York e Londres estou citando o país daqui está certo? Xangai constrói 25 km de metrô por ano eles começaram a construir metrô em 1990 hoje eles tem mais de 600 km de metrô a linha 4 do metrô de São Paulo começou a ser construída há 20 anos tem 12 km e não está pronta nós não temos uma política nacional de transporte público desculpa nós nunca tivemos uma política nacional de habitação popular que beneficiasse a população com menos de 3 salários mínimos e por aí vai eu posso falar para não me alongar muito quer dizer nós temos desigualdades tanto em termos de apropriação entre classes de renda classes sociais e em termos regionais nós temos desigualdades na habitação popular no saneamento na mobilidade avançamos muito na educação mas o que tem que fazer avançamos muito mesmo na década passada nós avançamos muito na educação os indicadores de educação são muito favoráveis na década passada só vocês veem aí a PNAD está certo mas as eficiências na educação ainda são muito grandes na saúde eu nem vou falar vocês sabem estou vendo aqui o Noronha tem falado tanto sobre isso a constituição diz que o sistema de saúde é público universal mas a mercantilização privatização avançou o subfinanciamento é enorme a seguridade social e a previdência simplesmente o que acontece no Brasil é que as pessoas não cumprem a constituição nós temos ao contrário de muitos países latino-americanos que sofreram nós temos uma constituição então a constituição diz o seguinte é preciso organizar a seguridade social dessa forma a seguridade social é formada por saúde previdência assistência social seguro desemprego tem que ser organizada de tal forma nunca ninguém organizou diz o seguinte é preciso formar o conselho nacional da seguridade social para fiscalizar se a se a 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 os recursos estão sendo aplicados desse jeito nunca ninguém organizou o conselho nacional da seguridade social a a constituição diz para financiar a seguridade social está aqui o orçamento da seguridade social que é composta por tais 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 fontes que são constitucionalmente vinculadas à seguridade social aliás foram criadas duas fontes novas os constituintes criaram duas fontes novas em 88 a contribuição sobre o faturamento cofins e a contribuição sobre o lucro líquido o que aconteceu nada eles pegam dinheiro da seguridade social para financiar outra coisa e além de todos esses problemas eu poderia listar aqui várias questões onde você tem desigualdade no acesso aos bens e serviços eu acho que eu já estou falando demais eu queria na verdade conversar mais com vocês eu vou então abreviar o que eu vou falar depois a gente conversa um pouco mais tá bom eu acabo me empolgando e vou perdendo o tempo há uma outra questão que a gente tem que debater que o Fiocruz tem um projeto do Brasil 30 saúde amanhã nós temos que debater além de todos esses problemas aqui nós temos a questão da transição democrática as pessoas vão ficar mais velhas assim que bom vão viver mais tá certo vão precisar de cuidados vão precisar isso vai ter impacto sobre a saúde vai ter impacto sobre a previdência e aí o que nós vamos fazer então além além das das desigualdades das deficiências que nós já temos que isso tem a ver com o nosso passado nós vamos ter novas necessidades e aí a democracia brasileira vai ser capaz de assumir de dar conta dessas novas necessidades enfim há uma série de questões eu vou pular e eu vou só citar duas coisas que eu não vou falar que eu estou falando demais já é o seguinte vou citar vou só citar vocês querem conversar depois fazer pergunta debater qual vai ser o roteiro não sei então talvez a gente tenha oportunidade de discutir essas coisas depois mas eu estou dizendo o seguinte um projeto de transformação nacional que nós temos que pensar primeiro eixo grande eixo é enfrentar as desigualdades segundo grande eixo é a questão da econômica e o terceiro grande eixo é a questão da democracia está certo até agora eu acabei falando muito sobre a questão o primeiro eixo dele que tem que ser a questão de enfrentar as diversas faces da desigualdade social o segundo eixo é a questão macroeconômica é impossível você enfrentar por isso que as coisas estão articuladas é impossível enfrentar esse conjunto de problemas que eu estou mencionando aqui está certo sem que eu tenha uma gestão macroeconômica que seja convergente com esse objetivo é impossível não existe essa separação política econômica política social está certo onde a questão do crescimento é sem crescimento é impossível está certo eu não vou poder aqui avançar mas passa eu quero só destacar uma questão se vocês tiverem depois interesse em discutir eu posso discutir mas a questão do crescimento é central e a outra questão gente é a seguinte se não for possível acabar suprimir porque a correlação de forças é absolutamente desfavorável nós temos que pelo menos que flexibilizar esse tal desse tripé macroeconômico isso é um ponto central está certo porque o tripé macroeconômico que é banco central independente o banco central só tem uma o tripé é o seguinte meta de inflação a inflação tem que ser 4,5% muito bem quem que avalia isso o banco central independente independente do dependente banco central independente você retira da sociedade a discussão sobre o que é central no debate econômico a sociedade não interfere o banco central é o que decide e o banco central no Brasil só tem uma missão que é fazer a inflação vir para o centro da meta e ele só tem uma bala que é aumentar a taxa de juros então a inflação que saiu da meta qual que é a missão do banco central aumenta a taxa de juros ah mas aí vai aumentar a dívida ah vai então tem que fazer o que superávit primário tem que fazer economia tudo que não é financeiro para pagar uma parte do que é financeiro está certo esse é um arcabouço se vocês quiserem discutir se eu estou aqui à disposição é impossível ter um projeto de transformação é impossível enfrentar as questões estruturais da saúde é impossível enfrentar a questão do financiamento de qualquer um dos setores que eu estou dizendo aqui para vocês com a existência desse tripé macroeconômico porque o objetivo desse tripé macroeconômico que não é uma invenção nossa que foi adotado aqui no Brasil em 1999 e permanece até hoje igual sendo que diversos países já flexibilizaram enormemente isso está certo o único objetivo é preservar a riqueza financeira quer dizer o setor financeiro ele não perde mesmo quando tem crise ele ganha porque se aumenta a taxa do juros ele que detém a riqueza dos títulos ele ganha quer dizer então é uma gestão macroeconômica que não converge com o objetivo nem do crescimento econômico nem do enfrentamento da questão da questão da desigualdade social brasileira está certo então esse é um segundo eixo importante não adianta discutir só saúde nós temos que discutir macroeconomia e terceiro lugar para finalizar é a questão da política da democracia do estado quer dizer vocês sabem tanto quanto eu há uma crise na representação política há uma crise dos partidos políticos do meu ponto de vista essa crise para mim ela é do meu ponto de vista nós assistimos hoje já estou terminando a minha fala tá do meu ponto de vista essa essa crise ela tem a ver com o esgotamento de um sistema político que vem lá da ditadura militar porque na ditadura militar qual que era a ideia era a emenda das diretas então se tinha as diretas se tivesse as diretas ia ter uma eleição para presidente da república em 84 mas não aconteceu essa então como é que se fazia a transição fazia por um pacto quer dizer pelo colégio eleitoral então teve um pacto conservador chamava aliança democrática que juntava o pfl com o mdb tá certo então nós fizemos uma transição pelo alto um pacto político negociado porque talvez não tivesse outra alternativa mas o que o que acabou acontecendo é que como você não houve conflito naquele momento quer dizer a base a base a base política da ditadura passou a ser democrática não sei se vocês estão entendendo nós eles ficaram todos democráticos e nos anos 90 para o Brasil governar o colo o FHC se assiliou ao DEM não sei se vocês lembram tá certo depois o Lula também fez em 2000 fez uma grande aliança então é o mesmo modus operandi que vem da ditadura militar que está até hoje e hoje acho que isso é que chegou ao limite tá certo isso chegou ao esgotamento eu quero lembrar um fato que num projeto desse tipo enfim vocês sabem disso menor do que eu quer dizer a reforma política a reforma política tem um ponto que é central que é a mercantilização do voto que é esse negócio a base da corrupção que a todos nós nos deixa perplexos tá certo que é uma corrupção que envolve todos os níveis de governo todos os partidos políticos tá certo ou a grande maioria dos partidos políticos com raras exceções dos partidos políticos do meu ponto de vista está ligado a essa a essa forma de se fazer política que vem desde da ditadura militar mas também está ligado a questão da campanha do financiamento privado das campanhas então nós vamos ter um problema que aqui é o que? que é a questão da da mercantilização do voto o Silvio Caçababa escreveu um artigo muito interessante um tempo atrás onde ele faz uma uma faz uma análise da bancada do congresso que foi eleito em 2015 então ele diz assim a bancada a bancada ruralista ou seja são 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 pessoas que foram financiadas pelo agronegócio é composta por 374 deputados federais de 23 partidos depois vem a bancada dos bancos 197 deputados que se distribuem em 16 partidos depois a bancada dos frigoríficos 162 deputados em 21 partidos depois a bancada das mineradoras e por aí vai está certo então o que significa isso aí tem a bancada da saúde mas vocês acham que é a bancada da saúde pública está certo como é que eu vou mudar como é que o que significa isso significa que esse mecanismo que é uma das fontes da corrupção está certo você tem uma uma mercantilização do voto quer dizer o congresso não representa a sociedade representa seus financiadores como é que eu vou fazer reforma agrária no Brasil se eu tenho 270 deputados que são financiados pelo agronegócio como é que eu vou enfrentar as grandes questões estruturais do SUS se eu tenho não sei quantos deputados que são bancados pelos planos privados de saúde está certo então veja só para enfim teria muito mais outras coisas para falar sobre essa questão mas eu termino aqui para não para não chateá-los muito para mostrar quer dizer bom tem ainda a questão do papel do Estado tem a questão dos meios de comunicação do controle dos meios de comunicação tem uma questão que hoje eu acho fundamental que é nós temos sim que combater a corrupção mas combater a corrupção ela tem que ser depende de uma investigação independente justa e sem orientações personalistas ou políticas partidárias não se pode transgredir o Estado de direito não se pode abrir mão do respeito aos direitos e garantias fundamentais das como devido processo legal a ampla defesa e a presunção constitucional do Estado de inocência conquistas da humanidade está certo? então eu finalizo aqui dizendo para vocês que nós temos que enfrentar nossas questões quer dizer eu acho que não só para resistência que o campo progressista tem necessariamente que fazer nesse momento em defesa da democracia em defesa da legalidade e em defesa das conquistas sociais talvez pensarmos nessas questões ajude a esse campo isso tudo que estou falando é muito embrionário é só algumas recomendações que tem que ser pensada de uma forma coletiva mais ampla etc são só alguns apontamentos que indicam nessa posição mas pode ser pode ser alguma referência para resistência e para construção do futuro está certo? que nós temos que começar desde já a pensar um novo projeto então do meu ponto de vista nós temos que voltar a pensar um projeto nacional um tema central de um projeto nacional do Brasil do século XXI é enfrentar a questão da desigualdade social as diversas farsas de igualdade social e nós só podemos fazer isso se tivermos uma gestão macroeconômica que seja convergente com esse objetivo e o reforço do papel do Estado a democracia e nós temos que democratizar a democracia brasileira nós temos que fazer as reformas que tornam de fato esse nosso sistema democrático um pouco mais representativo dos interesses da sociedade muito obrigado Obrigado Obrigado